Uma grande salva de pau Neste cinquenta anos de casaco Para eles uma salva de pau E a solidão da prece no olhar triste Como se os teus olhos fossem a esporte do tranto Um sinal da cruz que apresiste Os dedos contra o branto Os luzes que a velha lançava Sou um velho amante Respreita está um grande amor Mas guarda segredo O vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os luzes caíram E dar-nos para norte Pois eu vou mexer no destino Vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou dar-te a sorte Havia um desespero intenso na sua voz O quarto cheirava a incenso Tens o teu coração Tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os luzes caíram Direitos para norte Direitos para norte Pois eu vou mexer no destino Vou dar-te a sorte Vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vê como os luzes caíram Vê como os luzes caíram Pois eu vou mexer no destino Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Pois eu vou mexer no destino Vê como por sobre Agora vais tu. Para que andaste com isso? Para que andaste com isso? O seu olhar era bom O seu jeito era o tomate Em tardes de calor E eram lagas de estudo Os seus dentes ao canto Os seus olhos E eram lagas de estudo Os seus dentes ao canto Os seus olhos Os seus dentes ao canto Os seus dentes ao canto O meu amor não foi O que é que importa agora? 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 O que é importa agora? O que é importa agora? O que é que importa agora? O que é importa agora? O que é importa agora? O que é que importa agora? O que é que importa agora? O que é importa agora? O que é importa agora? O que é que 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 importa agora?